Agora sim. Ok, não vamos passar o mouse acima da tecnologia ali, gente, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, pra ver se é isso mesmo, a gente vai clicar aqui e colocar o mouse acima do tempero da açougueira ali, ó. Não, faz sentido. Se fosse a descrição, eu estaria crashando aqui também, eu acho. Não sei se é a mesma tabela que puxa o que tá escrito. Mas quando eu ponho o mouse em cima ali, ou talvez seja de missão. Enfim, eu não vou nem passar o mouse ali em cima, que é pra justamente evitar isso. Vamos seguir o jogo aqui, ó. Grizzles, coloca... O quê? Campamentos? Ah, esse aqui é útil até. Ah, riqueza, ganância e glória são suficientes para fazer qualquer acampamento de guerra aumentar. Principalmente acampamento, mais sim pra todos os acampamentos, pra todo exército da facção. E esse daqui, acampamentos melhores. Não basta ter um acampamento grande, é preciso ter um eficiente. Carne fornecida por acampamentos, mais 50% pro exército do senhor. E aqui por último, os melhores acampamentos. Nessa terra não há acampamentos de guerra, comparáveis aos de grizzos dentro de ouro. Limite acampamento, mais um. E tem mais um ponto ainda, caramba, quanto leve que eu ganhei nessa batalha. Coloca berrante. Sérgio é um berranteiro. A voz de um berrante é profunda e penetrante e atravessa todo o campo de guerra. Estimulando a carnificina desenfreada. Dimensão da hora de liderança, mais 20%. A voz de um berrante é legal e brilhante. E aqui vamos bufar um pouco mais nossos bichinhos, nossos dentes de sabre. Vamos colocar... Espreitar. Caçadores silenciosos. O natural é acreditar que é fácil enxergar um bando de pesquisadores furiosos. Mas os dentes de sabre são peritos em caçar silenciosamente. E aqui a gente pode colocar... Vídeo vanguarda. É bom espreitar. Correr com um bando. Como alguém enfrenta um bando de dentes de sabre raivosos e agressivos? É uma pergunta que se faz momentos antes da tragédia. É. Tá, vamos pegar aqui a outra cidade deles agora. Um mod que não pode ser usado em live. Tem até mesmo. Pico da perambulação. Coloca guarnição, que os alunos podem meter o louco e atacar você. Depósito de bifes. Ficar sem carne no estoque é uma situação desagradável para qualquer tirano e qualquer brasileiro. Por isso, eles sempre guardam excedentes para evitar as famigeradas rebeliões de ovos. Carne gerada mais 15. Ok. Monumento da Lamentação. Coloca... Pode botar a tenda do esfolador. Os ogros que não querem comer a pele levam a carne para o esfolador, para que ela seja esfolada. É, faz sentido. Já que ele é o esfolador, não esperaria que ele fizesse outra coisa além de esfolar. Eu acho que eu até sei que o mod está falando, mas eu vou ver aqui. É... Nesse mod eu achei que ia estar pior, mas está bem censurado até, Matheus. Eu vi ele já. Eu vi hoje de tarde. Nossa, cliquei para abrir uma vez e abriu 5. Caso cadera mesmo, Matheus. Mas o caso é bem censurado fase. Sim. ... Mas é óbvio que a galera iria fazer uma reskin pras demonetes, velho. Só um olis não vai ter nada mais. Isso ai é tão claro quanto o dia. Cuidado, mestre. Pós batalha, eles são soltos para coletar as valiosas sucatas. Mano atenção menos 20% para todas as unidades do acampamento. Renda dos spoilers pós batalha mais 5% para o personagem dentro do círculo de influência. Spoiler pós batalha é sempre bom. Oxi, lançou faz tempo, velho. Desde fevereiro fazer o conteúdo disso. Você já até vem na live do Hammer 3. Várias. Temos ai um caso de fragmentado, velho. Múltiplas personalidades. A árvore está aberta para você. Acesse as tropas. Acho que você pode pagar um pouco mais que isso, né? Trinta a mais, mas já é dinheiro. Eu vou escolher mais dinheiro para você. Sabia, sabia. Sabia. Sabia, eu sabia. Esmalditinho. Ritual de rescaldo, boca de fogo. Estamos com cara de otário, chefe. A gente ainda consegue detourar algumas coisas. Mas num mundo cheio de demônios e dragões e tal, não somos tão assustadores assim. É um ponto. A boa notícia é que os pãs sardentes acham que a gente pode usar um dos estranhos ritos de chamas dele na boa e velha tribo. Sopro do vulcão, a gente ganha ataque de fogo em todos os exércitos. Ok. Escuro encrustado, a gente ganha essência de fogo. Prefiro dano de fogo. Vou brigar com anão. Então a gente bate em área. Cai para todos os exércitos. Sinistro. Traga-me os ingredientes. Agora é o dia da matéria. Eu vou te derrubar. Espera. Eles vão atacar a gente. Eles estão sem cidade. Mas ainda tem uma. Mas eu não vou conseguir voltar agora não. Então eu vou fazer o seguinte... Eu vou tentar vir aqui tomar de volta cidade com esses do exército. Eu vou buscar eles. Talvez. Talvez... Ogre, tirante! Aqui eles vão atacar esse pico da perambulação. Agora eles vão atacar até boa aqui. A cidade dos baixinhos a gente tem que melhorar. Vou tentar chamar alguma coisa aqui nesse acampamento ogro. Só para a gente conseguir defender. Só para a gente conseguir defender né. É, não posso recrutar desse aqui senão vai ter qualquer instância para acampar. Colocar a ruta que eu pegue a esperança. Comprar o dinheiro da terapia. Comprar o dinheiro da terapia! Comprar o dinheiro da terapia! Comprar o dinheiro da terapia! Deixa eu recrutar um carinha aqui só para ajudar a defender essa cidade. Deixa eu ver qual é o próximo nome. Forte ou Tirana? Fade Dunt, é foda Fade Dunt, esses guerreiros gostam de alimentos apimentados que eles forneçam mais gás Para se impulsionarem numa investida letal em batalha Caralho, eu pagaria pra ver isso Daqui uma DLC que valeria a pena O cara ganha bônus de investida porque soltou um gás Nossa, isso é incrível Porém, é um risco de matarem os outros se estiverem atrás dele Ah, velho, esse jogo é um negócio que eu vou te contar Forte ou tirana Ah, caralho Beleza, Hewren Oh, mate, para o meu grinder Ah, você pode colocar a presa inspiradora Você vê que mingau de sangue é boa Assim, não que seja bom mingau de sangue, mas a magia é boa Sem desperdícios para um faminto ogro arcanista, o importante é estar bem nutrida Então toda vez que a gente soltar magia, a gente vai curar todo mundo E ai, calma ai, esqueci de colocar ovelho na cidade Ah, tu honesto! Ognio é o meu Ah,jänious Quem devorbo de sangue ao secretário? Faça o que eu digo Oh, dinos Oh, dinos Caralho, qualquer desafiador! emboscado, o cara passa emboscado, não revela, mas ainda assim ele consegue te atacar. Agora tem que brincar com dois exércitos, que beleza, né? Tem bastante ogro-touro, eu não sei se consigo dar conta não, hein? Se recuar eles vão atacar a esquina da cidade, né? O outro exército não tem muita gente, e com certeza está mais fraco que esse. Ah, vamos lá, vamos lá. Só ver aqui como é que é o mapa. Se eu conseguir ver, né? Hoje não, hoje sim, hoje não. Carregando, carregando, opa. Ah, tem uns morrinhos interessantes aqui atrás, ok, vamos tentar. É, vamos tentar usar esse high ground aqui pra conter as hordas de... Se bem que... Quase 40 segundos só. É, vou ter que tentar segurar a bronca inteira de ogro, né? O único jeito. Onde você vai criar? Eu, eu, eu! Os gnoblos! Os gnoblos! Os gnoblos não tem anti-grunch, não me ajudem em nada. E daqui tem essa entrada aqui por trás também, né? Não acho que eles vão usar, mas eu vou tentar manter a galera desse lado aqui. Onde nós comemos? Onde está o gno, irmãos? 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 Onde está os gno, irmãos? O que é o gno? Os jatos são um gno. Um gno é um gno que está acima. Vamos lá! Rampage, por aqui! Pegue tudo! Rampage, por aqui! E o dele level normal, como é que ele matou os bichos? A internet é um lugar maravilhoso, né? A gente tá com o high ground aí, por favor, não vai perder aí! Estamos com um contingente limitado de ogres Acho que eles vão atacar mais desse lado aqui, vamos pra cá Se eles se juntarem de um lado só, é melhor pra mim Ficou! Eu tenho gatos! Reconcilado! Eu quero tudo! Eu escolho aqui! Beleza, beleza, botando pra correr Eu tenho gatos! Eu tenho gatos! Eu tenho gatos! Eu tenho gatos! Quando você morre, traz-nos a fé! O Stalker de Mãe! Agressos! Tyrantes e tyrantes! Já tem muito mais desse lado aqui, eu venho pra cá. Não é nem exagero, realmente tem um monte. Ok, agora vem pra cá, dá a volta. Demarou um pouquinho pra dar a volta, mas eu tô chegando. Onde está? Onde está, irmãos? Onde está o mestre? Onde está o mestre? Quando está o suporte? O almoço! Trapper, trapper, killer! Tanto Ogro junto Ignora esse daí, passa reto pelo amor Onde está muito dano? Sasageio, Ogros Sasageio, Sasageio Onde está a comer? Vamos por esse daqui Take it home Biggest in the tribe The tribe needs it Gracious Gold All right O que vocês estão atirando? É só atirando Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Quem é meu ligo? Ogres, meu ligo O quarry é meu Põe-os Muitos Ogres Tua conquista Eu te encerro O palco é o menos generalizado aqui. Eles têm rebanho na perdição ainda. Nesse ponto eu estou perdendo. Mas a gente está conseguindo aproveitar. Precisa a perdição! Apenas o seu perdição! Sim! Pegue tudo! Você está procurando por mim? A perdição! O famoso ditado, se correr permanece. Precisa! 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 O novo tirante! Vocês não são tão bons assim! São fracassados! Apenas perseguem o inimigo! Apenas o inimigo! Apenas o inimigo! Apenas o inimigo! Ele está procurando por mim! Apenas o inimigo! Apenas o inimigo! Não tem o inimigo! Apenas o inimigo! É! Vocês tem um surto psicótico, então vocês tem que sair correndo para atacar alguma coisa, tá? Não vai ficar parado aí Começou a sair o surto psicótico Confesso que eu duvidei que a gente ia ganhar isso aqui Infelizmente o High Ground aqui fez toda a diferença Boa noite! Vem de Vem! Vem de morte! Exatamente! Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? São vistas! Sim, vamos lá! Onde você vai? Os bichos, que todo mundo do fio O que ajuda muito a gente também é que eles não tinham nenhum desses ogros diferentes aqui, veja. E o nosso tem perfurante, então pra matar esses ogrutor é muito fácil, veja. Uma infantaria. Eu não sei se a infantaria pega na igreja, na verdade. Embora eles são uma infantaria monstruosa, então talvez pegue, não sei. Que ao mesmo tempo eles são infantaria, mas são monstros. Pega os dois, antigrande e antifantaria, ou só antifantaria, eu não sei. E também não vou testar pra saber isso. Acho que é isso. Considerando que ele tá com mod, então, melhor ainda. Vamos pegar... Reposição é meio bosta, né? Vamos pegar carne. Mate! Só terminar essa passagem de turno, salvar e já vou abrir o fornequinho aqui. Ogros comer seu caminho de qualquer problema. Não seja um problema. Acordo comercial... Poxa, mas pode papar com o jogando bagulho, velho. Qual o problema? Se é streamer, streamer não tem essa de disfarçar que não come, não bebe, não vai no banheiro. A gente é gente como qualquer outro, velho. Ah, você vai me atacar agora? Sério? Ah, então eu não vou fechar o jogo agora, eu acho. Mas você pode comer de ladinho, igual eu faço, velho. Semideus, não. Aí eu teria que trabalhar em um lugar aí, das instituições brasileiras, pra ser um semideus, velho. Não vou nem falar qual, porque você sabe qual que é, né? Ahn... Vamos colocar... Extensos de ataque da distância e... Força implacável. Nenhum inimigo fica inerte quando entra no caminho da investida de um ogro furioso. Velocidade mais 5%, bônus de investida mais 10%. De fato, qualquer um, mas tem uma específica que... Ali os caras se sentem deus, velho. O que é isso aqui, velho? Tem uma caravana aqui, mano. Ah, mas veio de brinde, né? Uma caravana do meu pé, finalmente. Eu vou ter a chance de bater numa caravana. Consumido. Master of awful. Gracious, O que é isso? Pera aí, Guilherme, tem que dar um passinho pro lado aqui. Deixe-me lá. Eu, Ritual. Vou perder um ogro touro ainda? Como assim, cara? Como assim, cara? Tudo bem, vai. Escolheram um ogro pra sacrificar ele. E agora, o problema é com essa caravana aqui. Ahn... Reposição do Preserve, isso tá interessante. Vamos pegar a reposição. Os poderes misteriosos da Bokkarra podem curar a mais profunda das feridas. Isso irá ajudar minhas receitas. Meu pai de cozinha. Não consigo ficar aqui. Isso é por isso que eu estou em charge. Ah, cara. Eu vou me derrubar na noite. Vamos conquistar o que aconteceu! O que aconteceu? Vamos conquistar o que aconteceu! O que aconteceu? O que aconteceu? E eu não ganhei nenhum dinheiro por saquear a caravan? Só item? Eu poderia buffar os dentes de sabre? Embora o buff dele é só armadura investida, então não é muito bom. Buff pro Grutor, Gnobar, Cavalaria... Cavalaria eu pretendo usar, com certeza. Artilharia também, que eu não tenho ainda. Trimpa de ferro e Andrivoros. Deixa eu ver... Vocês todos aqui são considerados o Grutor, né? Essas três variantes. Essas três aqui é tripa de ferro. E o Andrivoros... Qual que é o Andrivoros? Esse. Que é os mais pirata, né? Então, acho que eu vou buffar os... Os Ogrutores... Mas, peraí. Não tô na dúvida. Vou buffar o Petro e Chifre. Aí, sem querer, eu já buffo os dentes de sabre também. Feras das Montanhas. O que as monstruosas e criaturas das montanhas não têm em malícia, elas compensam com a teimosia em morrer. Armadura mais seis e bonos de vestido mais quatro para dentes de sabre, Petro e Chifres, Garganteadores e Gigante. Mais esposso. Gnobar e brilhante. Vem pra cá. Vem pra cá. Que os anãos ali tá... Pedindo, né velho? Então, aparentemente eu ganhei dois itens. Não ganhei nenhum dinheiro. Achei que dava dinheiro. Vou aumentar a força de projeto sua. Toda lança chega a um ponto devastador. Melhor ainda se for fazendo espetinho de saco de carne aos montes. Força de projeto mais quatro por cento. O que é isso? Isso, coloque um Petro e Chifres no RPG. Certei que esses jogadores vão amar. Tá dando vitória pica aqui já. Inclusive eu não achei um bom agente para tirar esse atrição... Atrição turno um aqui de Serpa. Ainda não achei algo que arrume isso. Que eu acho muito suado. Comércio. Só ganhei equipamento mesmo. Eu tô até com medo de passar aqui nesses itens porque da última vez que eu passei e crashou o jogo. De alguma notificação. Eu não sei qual. Acho que eu sou gay spoiler ponto batalha. É muito bom que eu aceitei o contrato dos anões para bater nos ogres que eu tava brigando ali agora. Aí eu terminei o contrato, eles me pagaram, aí eles falaram ok, agora a gente tem que largar a guerra. É, toque aqui. Foi basicamente isso que aconteceu. Você tem provado a ser útil para ser outro tirante. Acesse as tropas, pode ser. Espetão maior. Quanto maior o espeto, maior a refeição e alegria na mesa de jantar. Com certeza. Na verdade não, porque veio dois itens cinzas. Itens cinza é uma bosta no jogo. Inclusive deixa eu fundir uns itens aqui. Fundir. Armadura das estrelas. É, não é tão bom. Fundir esses dois aqui também. Elixir da pele férrea de alquimista. Armadura mais 90, ok. Armadura das estrelas é uma maravilhosa coraça fojada por magos, adornada com joias e revestida de verniz azul marinho. Armadura mais 8, armadura das estrelas, mas já não tô usando. As alquimistas de Katai precisam ter nervos de aço para lidar com o refúgio das massas. Mas o líquido avermelhado dentro deste frasco provê pele de ferro. Esse eu vou deixar com o maguinho lá. Pode colocar a armadura das estrelas também, que aí você fica espreitar e solta magia. Então, mais algumas raças que são espíritas em fazer forja. Os anões, por exemplo. Vou melhorar essa aqui também. As coisas que os ogros mais amam na vida são Comida, suas próprias panças E quinquilharias, principalmente as de ouro. Os comerciantes do acampamento sempre tem algum estoque disponível disso. Vai aumentar aí os spoilers de 5% para 10% e a manutenção de menos 20% para menos 25%. Warriors, hoje, ingredientes. Me joinha. É uma escolha. Se eles não atacarem no próximo turno, eu ataco. Se eles não atacarem no próximo turno, eu ataco. Puta-se em chief. Pode colocar... Essa carne gerada aqui. É, esse negócio seria legal se fosse mais lore-friendly de fundir os itens de acordo com o que cada facção pode fazer. Mas aí ia ter muito choro da comunidade que eu já esperaria. E eles iam acabar deixando como tava. Provavelmente. Mas se tivesse um mod para arrumar esse negócio de fundir desse jeito, eu ia achar ótimo. Vamos lá tentar defender dos anões. Tem muito anão para matar aqui. Como é que tá distribuído aqui os carinhas, né? Não, isso aqui é atacado... Eu defendo aqui porque aqui tem 5 torres que a gente pode usar, né? Então... Fica mais fácil. Fica mais fácil! Inclusive aqui eu vou fazer um... Uma força de ataque aqui. Pra já tentar ficar livre desse jogo que não tá vendo aqui, velho. Onde estão eles? Eu não consigo segurar eles. Estou com medo! Eu não consigo segurar eles! Estou com medo! Para atirar em quem passar. Estou com medo! Estou com medo! Estou com medo! Monumento dos Ogres da Investida e Liderança. Me dá! Então não compensa fazer monumentos. É melhor fazer armadilha, que a gente ataca corpo a corpo deles. Aqui eu posso fazer um bloqueio, mas eu preciso de uma torre também para a gente começar a bombardear eles. Eu não sei qual torre dos Ogres que é a melhor porque eu nunca joguei com eles. Mas acho que essa torre catapulta deve ser bem interessante. Eu vou fazer essa de 500 aqui para ajudar a atacar esse cara aqui. Depois eu troco. Beleza, vamos para cima dos caras aqui. Eles estão atacando a gente, mas eles não esperam que a gente vai atacar eles. Eu vou fazer o que eu digo. Por mais, eu sou uma estratégia. Estadunção! Eu! 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 Eu!��! Amana assim para a defense. Imolação! Incineração! Angra! Aqui! Kukle! Tyran da tribo! O maior do tribo! Tribo ou Namu! Imolação! Não! Considera-se feito! Oh, sim! Kukle! Eu tenho que matar eles! Kukle! Fazer todos 900 aqui pra gente ver como é que é Eu tenho que estar apertado pra ficar esperando muito pra fazer a torre! Cinto! Kukle! Cinto! Cinto! Milite! Pode! Tô meio longe da ali, dá tempo! Acho que cê pode voltar pra cá, velho X fazendo baixinho correr, velho, mas... Pra não correr, pelo menos eles não conseguem ir tão longe, né? Tá, vamos fazer uma troca aqui Vou botar a torre de 500 aqui mesmo, fica você aqui Desagera, ignora Vendê-lo Cavalry Take it all Looking for me Ogros Ogros Trasher Traga-me os esforços Take it all Ogros atacam Corta-me os esforços Corta-me os esforços Tá, volta pra cá também vocês Vão voltando todo mundo Se der pra matar esse general aqui deles, ótimo Se der pra matar esse general aqui deles, ótimo Olha só Vem! 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 Segura-me os esforços Ogros Vem, eu! Vem! 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 Servi-e os esforços Onde está meu mestre? Boss Ogre! O que é que eu vou? Veja por mim! Eu! 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 Precisa-me! Eu! Até que essa torre é level 2 dos Ogres parece muito bom! O que é que eu vou? 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 Veja-me! Fique-me-me-a-mão! Cavalier! Estou fazendo o que eu vou? Vou acertar aqueles arqueios lá no final. Se ficar arqueio bombardeando aqui ainda não. O que é que eu vou? O que é que eu vou? Vê-me-me, desculpe-me! Vamos lá, garotos! Quando você come? Eu sou o que eu vou matar! Fale-me-me! 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 Fale-me-me-me! Fala que os ogos se jogam no meio dos caras para brigar. A gente se ferra muito. Vou botar uma galerinha aqui, vamos dar um oi para eles. Vou mudar essa toa para adicionar, porque se bem que o meu guarda pode ir a level 4. O maior golpe! Ficou! A flama se esprime! Smeira! Brunchoper! Onde está meu mestre? Vamos lá! Estou procurando ele! Take it all! Elphatron! Noblast! Onde é o Master? Tudo bem! Cavalry! Processor! Slotting! Killington! Tem um grande exército vindo aqui desse lado aqui, mas... Tranquilo, sem desespero... Por enquanto está dando certo, então... A gente segue! Só fica um de vocês aqui, para caso eles voltem, vamos pegar o ponto sem viver... 10 segundos e vamos ver como é a torre level 3 aí... ... Pois é, o jogo de transformação é muito fácil... ... ... Agora eu vou pegar esse projeto aí, né? Vou fazer um bloqueio aqui para parar... ... a parte do grupo deles... ... ... ... ... ... ... A bêbada, só pode estar bêbada Esta feira né velho, tá bêbado ali Agora tem que fazer o bloqueio Neste segundo eu preciso manter eles longe daqui O que é que é isso? A gente está morto Eu não posso Eles estão mortos Eles são mortos, amigos Música Eu vou onde eu gosto Encontre eles e os matem! Ou pegue eles! A hora de matar! Segue os mortos! Agora espero que eles batem aqui. Segue os mortos! 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 Pança Ardente! Dá um buff nesses caras que estão brigando! Quando vamos comer? Eu não vou sair! Eu vou morrer! Não vou me matar! Eu! 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 Meu Deus! Eu não vou sair! Eu não vou sair de nós! Segue os mortos! Segue os mortos! Segue os mortos! Segue os mortos! Onde está o morto, o mestre? Depois que ela conseguiu terminar de pegar aqueles caras que estão daquele lado, né? Vem procurar os cavalos! Vamos lá! Vamos tentar fazer uma torre melhor A torre em que zona de aparência é igual a todas as outras A primeira nível dela é uma balista normal, a segunda uma pedra de metapulta A terceira eu acho que é a sucata que eles atiram de canhão A quarta eu não fiz ainda pra ver Ainda não saiu o mod pra mudar a aparência das torres Ainda não saiu o mod pra mudar a aparência das torres Serve os cavalos! O que é que você quer fazer? Recorde-se essa! A criação de Atenção! Mas o fogo está apontado! Recomente em mim! Os cavalos, seguem o call da Oro! Espere-se, irmãos! A linha! Cavalry! Alves e fernas! Em inimigo! Falta 900, vamos fazer de 900. De 900 é boa. Perigo eminente do cara vindo tentar pegar o pau ali. Ah, tem esse trondeiro ali, por isso que eu to apanho pra caramba. Eu vou te sentir! O que eu vou matar é que eu não vou matar! A gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer! Eu não tenho nada! Eu não vou matar! Eu não vou matar! Não vou matar! Não vou matar! Não vou matar! Acavalry! Eles são jantos! Alves! Quando vamos comer? Eles são! 5 segundos pra nossa torre! Eu não estava contando que eu fosse ganhar! Então o que vier é lucro! Porque o meu exército principal já está na alcance da cidade, eu acho! O meu exército principal! Acavalry! 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 Quando nós comer? Vamos lá, Gnoblas! Vamos lá, Gnoblas! Oh sim! Acavalry! 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 Agora eu persegui a minha cavalaria aqui, tadinha, tá meio culpado Agora eu persegui a minha cavalaria, tá meio culpado, tá meio culpado Vou nem matar ele que é pra justamente ele ficar com essa vida minúscula na próxima batalha, que eu vou ter que atacar ele de novo Hashtag nunca duvidei, hein, velho Esse que é a diferença de dar magia pra um senhor de guarnição que é mago, né, velho Porque se ele não tivesse esse manto aqui pra ajudar a gente a segurar esse dano perfurante nos anões Que é muito importante pra você matar ele, já que ele tem a amadura alta e a defesa corpo a corpo A gente tava ferrado, velho É muito bom, velho Peraí, cadê meu mouse? Meu Deus, cadê meu mouse? Perdi Ok, reposição não vai mudar muita coisa porque eu só tenho o senhor no exército, então vamos pegar resgate Não, ainda não, Cleber Esse cara chegou aqui cheio de marra, dois full stack e voltou sem nada O que eu disse? Isso me é uma pena se eu já cansassem vocês, né? Eles melhoram fazer o que eu digo Graça-nos O que eu digo O que eu digo Vitória incontestável Mas que beleza Depois daquela vitória Que eu tive em cima de vocês Tem que se lutar mesmo Tudo nosso Fica-nos Minha Mais um de você Que a gente cantaria Que é muito bom Aqui Um metal de carne gerada Comer é sagrado para os ogros E é nessa tenda modesta Que eles cumprem esse ritual sacro da Bokarra No qual outros inflatulências Fazem parte dos cânticos divinos Daí vou virar Bokarra agora Todos os adeptos da religião do Bokarra Melhor religião Esses tachos maiores comportam carcaças Do tamanho de cachorros e gatos Para engrossar ainda mais o caldo E pode colocar esse daqui E agora que a gente tem a província E agora que a gente tem a província Coloca o que dá crescimento também E agora que a gente tem a província Coloca o que dá crescimento também Pois é Respiradora Circunferência avantajada É um jeito bonito de falar que você é gordo O tirano tem o tamanho de diversas criaturas grandes combinadas Na verdade ele comeu essas diversas criaturas grandes ontem Vida mais 10% Força da arma mais 5% E coloca de novo para ganhar mais vida ainda E coloca de novo para ganhar mais vida ainda Pode colocar dois desses Para ganhar mais vida Ok Você não vai sair daí ainda porque Você não aguenta brigar com esses caras aqui sozinho E eles parecem que também não desistiram de brigar ainda então Ossos largos Ossos largos também é um jeito bonito de falar para você é gordo Ossos largos Ossos largos também é um jeito bonito de falar que você é gordo Parece que para reduzir mais ainda a renda que eu gasto nas tropas Como é que faz para ver o exército aqui vendo Tá custando 300, tá tão caro Ossos largos Gryzels, governador de Gryzels. Que aqui para cima a gente é amiguinho, né? Então ali não preciso me preocupar muito ainda. Posso me expandir para cima dos orques aqui embaixo? Ou primeiro terminar o trabalho de pegar esses caras aqui? Dedinho da águia. Não sei onde está o exército deles, mas a gente descobre. Ah, cara, vai ter DLC tranquilamente aí uns 10 anos de conteúdo, né? Tem muita coisa para colocar. Se vocês quiserem manter os portos no jogo, tem coisa para colocar. O problema é se vai ter jogador suficiente para manter um projeto de tantos anos assim na empresa, né? Eu espero que sim. Faz essa pilha de espólios. Os espólios da tribo do acampamento costumam ser jogados em uma pilha. Isso é depois que eu estou tirando o quinhão dele, é claro. Acho que pode ser o Matheus aí, né? O Matheus está livre agora? O que é isso aqui? Crescimento. Carne gerada. Essa província não tem de carne gerada ainda, né? Então... Carne gerada. Se bem que não, põe a guarnição primeiro. Hora, agora. Quebra-dentes. Põe mais um ponto de reposição aqui. Olha o cara vindo aí, cheio de marra. Olha o cara vindo aí, cheio de marra. They might serve better as ingredients. Obey me or your dinner. Mh-hm. Make sure I don't die, right? Acertei que eu não morro, certo? Então acertei para morrer. Sinto que eu vou ficar com dor de garganta. Estou sentindo. Um espoio, um tyrant! Não espoio aqui. Os grandes guerras estão comendo. Pronto, vai jogar uma batalha. Está pronto já? Pegar a reposição, embora não está mudando muita coisa. Uma coisa que a I.A. dos ogros não faz é recrutar a unidade dos nossos acampamentos. Então está sempre muito fraco para a defesa. O tyrant ganha esses espoios! O tyrant! O tyrant! O tyrant! O tyrant! O tyrant! O tyrant! O chão já é comida! Salão nobre de Grizzap level 3! Vila do Caldeirão! Maior do que os outros acampamentos de ogros, esse povoado foi construído em torno de um gigantesco caldeirão que borbulha o tempo inteiro e que serve principalmente para jogar nele os inimigos da tribo. Aí, os inimigos do Gaules aí, vai todo para cá, velho. Os caras falam, ah, não gosto do Gaules, vai para o Caldeirão, na hora. Vou melhorar essa pilha aqui também. Uma pilha maior de espoios saqueados das vítimas, das guerras e dos povoados devastados. Quanto maior o tesouro, maior a fama da tribo. Vamos aí... Construtor. Sempre gratificante ver uma estrutura sergueira onde antes não havia nada. Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções. Custo de construção e renda gerada por todas as construções, menos 3% e mais 3%. Hoste de ogros. Quando diversos acampamentos menores de ogros crescem a ponto de se mesclarem, nasce uma hoste. Excedente populacional, mais um para acampamentos recém montados. Limite de acampamento, mais um. Habilidade de exército, açougueiro para todos os exércitos. Uma curinha, essa aqui? Nossa... Bom, bom. Aqui vai ter outra skill provavelmente, né? Massacre. Eu posso ir por qualquer caminho aqui, né? Então, põe essa daqui. Daí depois a gente vem para cá. Veja o que eu tenho para você. Veja o que eu tenho para você. Vem para cá. Veja,師父. Vem para cá. Mantenha... A comida não deve nos ver. Provavelmente. Hum! Festas... Você... Ogre, tirante! Faça o que eu digo! Quem eu posso botar o próximo? Tá pronto, vou só passar o turno que eu já salvo e... A gente vai lá! Mó pai, eles jogassem as fendas, né? Nossa, outro jogo! Tem um conselheiro falando, ó, ursão aí vai rugir, hein? Se liga no rugido do pai! Aí vem as fendas, chave o caramba! Não! Oxe, mas você acabou de falar que tá pronto? Tá pronto ou não tá pronto? Encontrar disponíveis Vamos colocar aqui lança afiada O rugido é... Eu não faço mais porque minha garganta tá raiando Talvez que eu gritei muito na aula de teatro ontem É bem provável que sim O 4TK tava no HD externo Tá desculgado Ah, o Ford aqui Então você tem mais um turno, Matheus Então você tem mais um turno, Matheus Então você tem mais um turno, Matheus Opeie-me ou o seu dinho 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 Conquista! Consumir! Seja o que tem contrário para você? Scamp Targog Não Está tudo muito longe velho Nossa aqui já tem demônio velho A facção de Khorne isso aqui né Filhos de Karneth é A água Bota Bota A água A CIDADE NO BRASILE